MÚSICA Ela está saindo pela saída de emergência Abaixem as portas E atranquem lá dentro A outra porta foi aberta Não diga besteira Chega de desculpas Agora chama a tia do de elite Mate-a Um único tiro Isso é um replicado de mim Conhecido na titã Meu vetor estava tão capaz de abrir esse tiro Migue na boca Ok Droga Ni isso matou MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL